A gente sempre vê um monte de jogo colocando um hype gigantesco no seu lançamento Anunciando dois anos antes, três anos antes E mostra todo o processo do jogo Quando vai ser lançado não é aquela coisa Isso não foi o que aconteceu aqui no jogo Ghostbusters Now Hiring Que jogo que é esse? Um jogo de realidade virtual dos caça-fantasmas Que foi anunciado ontem e foi lançado ontem também Que coisa, eles nem avisaram nada É, esse é um jogo pra realidade virtual e vai ser o primeiro de uma série de jogos dessa mesma franquia E pelo que a gente vê nas imagens aí, não tem gameplay nenhum na internet A gente não jogou também Mas mostra você com capacete virtual Brincando lá no QG dos caça-fantasmas Com aquela arma de você sugar os fantasmas E a gente sabe que o que tem de mais divertido e mais imersivo em realidade virtual São jogos de terror Não que esse aqui seja muito de terror Mas eu acredito que possa trazer uma experiência bem bacana pra gente Game over